Aí pessoal, um bizu e uma dica aí pra vocês, tá? Tô vindo fazer um serviço de cartório, tá? Saindo lá de Nova Iguaçu, agora já vou chegar aqui no local e vou depois fazer outra retirada aqui, só que antes que eu vou ir até a barra. O que que acontece? Cheguei aqui no local, rua da Assembleia número 10. Vou fazer um serviço de cartório. Só que o estacionamento ali é pequeno, vaga pra mais ou menos umas 10 motos. Já tem mais de 18 motos. Vaga pra 10, tem mais de 18. O que que eu fiz? Saí de lá, tô vindo pra um outro estacionamento que tem aqui próximo da Bolsa de Valores. Pra quê, mano? Pra parar e ficar com a mente tranquila. Aí agora eu vou voltar aqui, vou sair daqui, vou voltar essas três quadras. Andando de boa, tranquilão, pra chegar lá e não ter aquela preocupação. Entendeu? De, pô, parei a moto, será que a moto vai tá lá? Mas aí, ó, cheguei aqui nesse daqui, também me deu regue, ó. E daqui também, o daqui também tá lotado. E aí? Eu vou rodar e procurar um outro. Ó, esse é o estacionamento aqui da Bolsa de Valores. Entendeu? Ó, mas também tá lotado. E, muitas das vezes, é mais moto da galera que vem trabalhar. Tá, meu, tá tão obrigatório. É, mais moto da galera que vem trabalhar. Então, é, nesse daqui não vai dar pra parar também. Nesse não vai dar pra parar também. Um, porque eu tô com o baú e o outro. Porque tem dois espacinhos aqui, mas é muito, muito curto. Mas é isso aí, mano. Vamos procurar um outro ali. E daqui a pouco a gente consegue parar ela de boa. E vai fazer... A retirada. E aí?